Um homem é procurado por causar uma confusão no trânsito em Ipatinga. Primeiro, ele roubou uma motocicleta no bairro Iguaçu e fugiu fazendo manobras arriscadas até perder o controle e bater em um canteiro no bairro Veneza. O suspeito armado assaltou um homem de 54 anos que havia acabado de sair do trabalho. O criminoso escondeu atrás de uma pilastra e ao passar sob uma ponte, o trabalhador foi rendido. Assustado, o homem perdeu o controle da direção da moto e caiu na avenida Manaim. O assaltante fugiu sentido ao Parque Ipanema. Na garupa, havia uma bolsa com documentos pessoais e caixas de leite. A polícia militar foi acionada e o rastreamento encontrou a moto na avenida Getúlio Vargas, no bairro Caravelas. Os policiais descobriram que o ladrão, ao tentar passar por um desvio no canteiro central, caiu com a moto e abandonou o veículo. A polícia faz rastreamentos e procura pistas que levem ao paradeiro desse foragido.